Bora, três voltinhas só aí, Modelo, gente. Cinco quilômetros. Vamos. Vamos prestar atenção na corrida aqui, que essa... eu tenho que virar uma volta rápida aqui, tá? O Forza 7 tá fazendo quantos anos, gente? Ele é dois mil... Eu só sei que ele vai sair da loja em setembro, né? Em setembro ele sai da loja, mas o servidor vai continuar, hein? Ah, não. Bora, tiozão. E aí, você vai ficar me segurando? Ah, pois é. Setembro tá fora. Setembro tá fora. Ele tá na promoção boa, hein? Se eu não me engano, ele tá... É... Cinquenta... Quarenta e nove reais, né? A versão... É... A versão gratuita. A versão básica tá quarenta e nove. Aí, a versão mais top com todas as DLCs, ela tá setenta, né, ô Christian? Setenta, uma coisa assim. Vale muito a pena comprar. Eu compraria, sem dúvida nenhuma. Vale muito. É um preço... É... Muito bom. Pelo que ele oferece. Modo online bom. É... Modo online com várias categorias homologadas. Você aproveita todos os carros. Mesmo a versão mais barata desse jogo aqui... Ah... O que que acontece? As DLCs que tem aqui... Elas... É... Os carros não são top carros, né? Os carros que já vê no jogo pelo padrão mesmo, que é um monte... Já... A maioria são tops. Então, é um jogo que vale muito, muito a pena. Você vai jogar ainda por um bom tempo ele. É... Ó o Apex. Foi gol. Apareceu na live aí. Tamo junto. Foi gol. Apex. Foi gol. É... Mano, é um jogão, velho. É um jogão. É um jogo que vai durar muito tempo. E assim... Hello Apex. Foi gol. É... Thank you. One moment. É... Vamos lá, gente. É o fuego que chegou na live aqui. Olha só. O gráfico... Não, meu PC tem uma 1050 Ti, velho. Eu tô fazendo live. Deixei tudo no alto. E um gráfico, velho, melhor do que o do Xbox. Roda no IPC fraco. Ah, o cara que... Nossa. Pra mim, meu sonho, há um tempo atrás, quando eu não tinha Xbox, eu tinha um PCzinho. Era jogar o Forza ou o Gran Turismo no... No PC. Eu só fui pro console porque os jogos de corrida os melhores estavam no console, né? Que era o Gran Turismo no Playstation e o Forza no Xbox. Como eu tinha ganhado de um amigo, né? Praticamente ganhado o Xbox. Eu peguei o Forza, eu dei sorte, cara. Porque o Forza no controle é maravilhoso. É um jogo muito bom. Se a roda do lado direito... Quando o Horizon 5 lançar, vou pegar no Game Pass e depois compro todas as DLC Assistants. Ah! E meu aniversário dia 6 de novembro, três dias antes do lançamento, meu presente. Olha, que top. E outra coisa, e outra coisa. Por exemplo, o cara que comprou... Que assinou a Game Pass e jogou o Forza 7 e ele comprou alguma DLC. Esse cara vai receber um código pra ele continuar jogando Forza. Porque ele comprou a DLC. Ele vai receber... Inclusive, alguns amigos já mandaram print que receberam um código pra continuar jogando Forza. Provavelmente... É quem comprou DLC. Provavelmente, o que que acontece? Nunca você aguenta quanto no supino reto. O que que é esse, menino? A conversa é essa de duplo sentido. Pelo amor de Deus, gente. Não, é tipo assim... Receba um código pela mensagem... Lá na sua caixa de mensagem. Olha só, retardatário fica fantasma. Pra não te atrapalhar. Isso aqui foi um pedido da comunidade. E uma coisa que acontece muito é nos outros jogos, Fórmula 1, qualquer outro jogo, os retardatários, eles param o carro pra te atrapalhar. E a comunidade pedir o retardatário fica em modo fantasma. Só nos campeonatos mesmo que você pode ativar o modo colisão pra retardatário, né? Porque no campeonato o retardatário não vai te atrapalhar. Sem contar que aqui, né? Eu tomei 250 milésimos porque eu saí da pista. É um jogo, cara. 50 conto num jogo desse aqui. Você não vai achar outro jogo top pra quem gosta de corrida de circuito por esse preço. Que outro jogo que tem por esse preço de corrida de circuito? Completão, cheio de pista louca, cheio de carro top. Não tem, né? Só o Forza mesmo. Não tem.